Meu nome é Kate Albuquerque-Skanapa, diretora do Centro África para Estudos e Estudos e estamos dando as boas-vindas para a Madame Benita Diop, nós vamos conduzir. Antes de apresentar a nossa convidada, deixa eu falar um pouco sobre o Africa Center. O Africa Center para Estudos Estratégicos é um fórum para pesquisa, programas acadêmicos e o intercâmbio de ideias para aumentar segurança e responsabilização das instituições na África. Nós fazemos parte do Departamento de Defesa, que faz parte da Universidade de Defesa em Washington. A nossa missão é avançar a segurança através do entendimento, fornecendo uma plataforma para o diálogo, criando parcerias e catalisando soluções estratégicas. Queremos gerar análise que ajuda os tomadores de decisão e respostas a desafios de segurança. reconhecendo que abordar esses desafios só ocorre através de um diálogo. Então, assim, podemos compartilhar os nossos pontos de vista. Esse diálogo, acreditamos, com experiências do mundo real e análise, fornece uma oportunidade para a aprendizagem contínua. É um grande prazer ter a sua excelência enviada especial para a segurança e mulheres, paz e segurança. Antes de começarmos o nosso diálogo, temos outra visitante especial. Quero apresentar a Miss Chidi Blyden, que é a vice-secretária-geral-ajunta para a África do Departamento de Defesa. Nesse papel, ela é responsável por gestar o relacionamento cotidiano de defesa com os países africanos. Ela também ajuda o vice-secretário de defesa para desenvolver estratégias-chave sobre política nos países africanos. e trabalha com 54 países. Entre outras tarefas, podemos ver a biografia completa dela no website. Ela trabalhou na administração Obama como vice-secretária-geral-ajunta. E ela sai voltar, portanto, a um posto que ela bem conhece. E ela começou a sua carreira aqui no Africa Center como pesquisadora senior. Temos muito orgulho quanto a isso, os seus comentários. Por favor, bom dia, boa tarde. Muito obrigado, diretora e o Centro África, por organizar esse seminário. Obrigado, sua excelência, madame Diop, e participantes e visitantes distintos. É um grande privilégio estar aqui com os senhores hoje. Hoje é o meu primeiro engajamento como vice-secretária-geral-ajunta. E é um grande prazer falar com todos vocês sobre o meu trabalho. O meu trabalho com Serra Leoa me ajudou como se inclui as mulheres como paz e segurança, no âmbito de paz e segurança. E foi apresentado aos desafios de segurança. Eu trabalhei nas salas mais altas de governo. E continua a ser uma firmação dos impactos que as mulheres podem exercer quando são incluídas nesses esforços. O meu primeiro dever é falar nesse fórum sobre essas questões. Quando as mulheres proveem a sua voz, nós aprendemos as suas experiências, adquirimos soluções. E os países africanos avançam a paz e segurança através do envolvimento das mulheres. Isso representa um componente central da promessa por parte do presidente Biden sobre identidade e gênero. Também reflete a crença do nosso departamento que esses princípios são imperativos. Empoderando as mulheres e as raparigas, nós podemos todos chegar aos nossos objetivos de segurança. trabalhamos conjuntamente, africanos e agências multilaterais para apoiar os nossos parceiros e combater o extremismo violento e apoiar as forças armadas. Sabemos que, para chegar a essas metas, nós precisamos fortalecer os nossos esforços quanto às mulheres, paz e segurança. O Departamento de Defesa tem um compromisso em três convicções. Primeiro, quando as forças armadas envolvem a participação das mulheres, eles são mais eficazes no planejamento e engajamento das populações que são a proteger. Como exemplo, as Nações Unidas, quando priorizam o treinamento de mulheres e o engajamento delas são muito mais eficazes em engajar com as comunidades locais. Também, quando as considerações de gênero são muito importantes em operalização. Mulheres são muito importantes nos papéis nas suas comunidades. É muito importante reconhecer os seus papéis. Os planejadores militares utilizam elas em suas análises para saber quais são as melhores soluções. Mulheres e raparigas muitas vezes requerem um trabalho especial. Os atores, tanto estatais como não estatais, sabem que elas são vítimas no sentido de guerra, não tanto física como mental. Elas muitas vezes são terrorizadas, as comunidades, e precisamos ver as necessidades das mulheres, as raparigas e de todos para resolver essas crises complexas. Desde a resolução, nós verificamos um grande progresso. Esses planos de ação, através desses planos de ação, a União Africana está na vanguarda de uma solução desses problemas. As nações africanas também estabeleceram um exemplo envolver as mulheres como nos programas de estabelecimento da paz e em outros órgãos. Nós damos boas-vindas a esses esforços para trabalharmos juntos com os países africanos e aprendermos uns dos outros. Ao longo da última década, o Departamento de Defesa tem avançado a agenda. A estratégia das mulheres, paz e segurança segue um plano de implementação. Contudo, sabemos que temos ainda uma grande tarefa pela frente em termos de política e a prática. Nós estamos a institucionalizar a integração de mulheres, paz e segurança no âmbito de educação e também na cadeia de comando. Estamos fazendo tudo para abordar o problema de assédio e violência contra as mulheres e envolver as mulheres nas Forças Armadas. O secretário de Defesa montou uma comissão de revisão de políticas que foram instituídas pelo presidente Biden. A comissão independente vai emitir um relatório para o presidente Biden e o secretário Austin com recomendações para transformações sistêmicas quanto à responsabilização e outros temas. Nós vamos falar hoje sobre os nossos contrapartes em todo o mundo. E dentro desse desafio compartilhado, nós vemos oportunidades para lições aprendidas e coletivamente avançar programas e iniciativas. A agenda de WPS é um desafio global e requer a colaboração global. O Departamento de Defesa trabalha com muitos países africanos para aprimorar as melhores práticas. Além de seguir essas ações de dependentes, o Departamento implementa considerações de gênero através de todo o espectro de treinamento e outras atividades no continente. Ao tentarmos expandir esses engajamentos, estamos a ver soluções regionais como parte desse esforço. Aplaudimos a União Africana e todas as redes para ampliar as vozes das mulheres e damos boas-vindas à oportunidade de colaborar. As minhas mensagens são, primeiro, avançar a agenda WPS é uma imperativa. e nossos desafios podemos superar ao colaborar. O Departamento de Defesa e os Estados Unidos apoiam os países africanos, a União Africana, para avançar a agenda de mulheres para a segurança. Queremos avançar ainda mais e estamos prestes a colaborar. Muito obrigado, Madame Diop. Foi uma grande honra compartilhar essa plataforma virtual. Muito obrigado por tomar o seu tempo para fazer parte desse webinar e fazer parte e muito boas-vindas no seu novo cargo e o seu compromisso. Sabemos que vamos aprender muito da sua liderança nesse papel importante. Muito obrigado por sua perspectiva do Departamento de Defesa. Agradecemos muito. Agora, para apresentar a sua excelência, a Bineta Diop, o compromisso da União África para a agenda representada em várias estruturas e processos. o mais importante desses é a agenda 2063, que quer alcançar a inclusão. A agenda coloca a igualdade de gênero como um princípio básico, eliminar a discriminação e quer reunir os países para garantir o empoderamento das mulheres em todas as esferas da vida na região regional e continental. Para tanto, tem havido um aumento das mulheres em cargo senior. Também a nomeação da madame Diop como presidente da comissão, enviada especial sobre mulheres, paz e segurança. E ela também é a fundadora de FEM, uma ONG internacional que procura fomentar, reforçar e promover o papel de liderança de mulheres na prevenção. Ela desempenha um papel central em todas as responsabilidades para alcançar a paridade de gênero e a adoção da Declaração de Igualdade de Gênero na África, também o protocolo, a carta africana sobre direitos humanos e o direito das mulheres em África. Muito obrigado por estar conosco hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço ao African Center para estudos estratégicos. Apesar dessa conversa ser virtual, eu aprecio muito esse diálogo. É uma oportunidade para compartilharmos as nossas experiências, também falar das perspectivas, que são diferentes. Também gostaria de adicionar a sua biografia. Uma dama, que temos muito orgulho de ter a madame Diop como uma participante do primeiro programa do Africa Center. Nós fomos até o Senegal há cerca de 20 anos atrás. Isso é parte da história do centro. Foi um seminário para líderes sêniores, líderes antigos, que falaram do seu trabalho. Por isso, é uma grande honra ter a senhora novamente conosco. É com muito orgulho que eu sou uma das primeiras alunas do centro. Eu me lembro quando vocês vieram para Dakar, e eu aprendi muito com o centro. Eu também uso essa oportunidade para parabenizar a madame Blyden pela sua nomeação como secretária interina de defesa. Eu tenho certeza que essa discussão falará sobre que mulheres na liderança é importante. Parabenizo por essa declaração que enfatiza no papel das mulheres na paz e segurança. Agradeço por você dar o tom a essa discussão. madame Diopi, eu não conheço todos da nossa audiência. Poderíamos começar a falar, sim, como essa disposição foi criada, o que é mais importante para vocês em termos do seu objetivo, responsabilidades, em particular este ano, o que você espera que irá acontecer? Eu acho que, antes de dizer que eu gostaria de falar sobre o continente, o que você está falando, madame Blyden, dessas zonas de conflito, como na Serra Leone e em outros lugares. Eu gostaria de reconhecer o que aconteceu na década de 90 até hoje como foi arena de muitos conflitos, conflitos regionais, mas também casos de genocídio em Ruanda. Nós lembramos que no DRC teve genocídio, não foi muito tempo atrás na história. dentro do conflito, o que nós vimos como um fenômeno, violência contra as mulheres, que, infelizmente, estupro é usado como uma tática de guerra. Nós, claro, podemos lidar com algumas questões cruciais, mas a Agenda 1325 começou na África 20 anos atrás. Então, a União Africana tinha muitos protocolos e execuções que começaram a pensar como implementar e que ação deveria tomar. nós não podemos apenas adaptar leis em processos, regras e como implementar essas regras, mas para o fazer mulheres não apenas como vítimas, mas também vê-las como catalisadoras e atores importantes para mudanças. isso talvez traria dentro da instituição uma nova voz para líderes, muitas vezes a maioria são homens, mas trazer as vozes para a União Africana. Mas por isso que eu falo da minha experiência que eu trabalho com a União Africana em protocolo de direitos humanos na sua agenda para também ver a minha experiência para saber como seriam as vozes daqueles que não podem falar dentro da União Africana e para observar o nosso instrumento para ver como nós podemos traduzir em ação. E meu mandato poderia ser visto para uma nova pessoa para garantir que a voz de mulheres e crianças poderiam ser ouvidas. Isso foi uma demanda para a União Africana é uma união uma demanda da África e foi necessário nomear para uma experiência para ver qual seria a sua prioridade o que você feria o que eu fiz primeiramente eu observei a arquitetura da União Africana e dos Estados membros para ver o que estava faltando para ver qual seria o elo faltando eu chamaria de um mecanismo para prestação de contas porque nós não podemos adotar ações e estratégias sem garantir que temos uma estrutura para relatar nós precisamos medir o progresso e contar histórias de sucessos e implementação por isso que nós implementamos mecanismos de gestação nós criamos 41 indicadores que foram adotados pelos nossos Estados membros então o meu primeiro trabalho como uma porta-voz foi com um plano de ação mais de metade dos países da África que para cantir que mais de 50 estados adotem para que todos adotem um plano de ação mas esses indicadores tem que estar de acordo com o CRF nós falamos os três pilares ou talvez quatro pilares que seria participação proteção prevenção mas também recuperação e nós estamos adicionando novos problemas novos desafios como a mudança do clima por exemplo este é um assunto muito importante também temos crises como a Covid-19 que são ameaças eu queria dizer que é um trabalho em progresso mas eu gostaria de agradecer o Centro África para apoiar o desenvolvimento do continente africano eu gostaria de falar como estamos trabalhando com os Estados membros no local para garantir que mais ações serão tomadas em campo e também saber qual é o impacto nas mulheres agradeço bom nós estamos vindo muita verdade e é o que nós buscamos no nosso no nosso planejamento buscar ações concretas comprometimento protocolos e declarações que sejam tangíveis para ter benefício para aqueles que buscam um apoio isso é chave isso é um ponto chave para o compromisso e saber como essas nações se traduzem em campo nós vamos fazer a nossa parte nós queremos socializar e garantir que estaremos comprometidos com mulheres na paz e segurança e que seus objetivos sejam parte do resultado no continente eu acredito que muitos membros da audiência terão mais perguntas nós na comunidade africana vamos garantir que esses esforços serão fortalecidos a madame mencionou a covid-19 e da magnitude dessa doença na sociedade eu gostaria de saber como a vossa excelência vê o impacto da agenda de mulheres paz e segurança no continente a covid-19 está impedindo que certos esforços nacionais para monitoramento como isso está funcionando como é esse desafio está sendo lidado e qual o impacto em partes da nossa sociedade hoje por exemplo nós temos uma reunião virtual eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso muito obrigada esse é o contexto que nós estamos hoje poderíamos começar com algo que seria um problema de saúde mas nós vimos que teve um impacto em questões de segurança e também ameaças de segurança ameaças sociais e econômicas que seriam ameaças não apenas para o nosso continente mas também para o mundo nós também vimos casos de violência contra a mulher por toda a parte em casa não apenas em conflito mas no mundo não é apenas um fenômeno na África mas nós vimos estudos comissão onde mulheres foram entrevistadas mulheres refugiadas onde falávamos do seu deslocamento de áreas de conflito mulheres que passavam por cerca de 15 países na África 73% das respostas disseram que viram um aumento na violência 51% disseram que sofreram agressão sexual devido ao lockdown e o estresse causado pela pandemia mulheres em zonas de conflito e mesmo que não seja uma situação de conflito estão sofrendo um impacto muito forte com a pandemia isso também gerou outras crises como por exemplo a crise do alimento não foi apenas uma crise de violência mas crise de falta de alimentos a questão por exemplo no caso de Moçambique na parte norte do país onde tem muitos refugiados nós vemos esses refugiados sem proteção essa é uma outra ameaça que nós estamos sofrendo no momento por isso que no continente nós conseguimos incluir crises e virão no futuro essa é uma perspectiva essa não será a última pandemia da história mas vamos garantir que iremos lidar com prevenção que isso seja um ponto chave prevenir é melhor prevenir do que remediar também vimos o caso da ebola em Libéria em Serra Leone Serra Leoa e começou com uma tamia e nós vimos muitas mulheres líderes dizendo que liderança é importante sendo assim as comunidades puderam se engajar as mulheres tem que estar na linha de frente nós vimos no setor de saúde muitas mulheres trabalhando na gestação nós vimos que a União Africana adotou estratégias para combater a pandemia inclusive distribuindo equipamento necessário as mulheres estão na linha de frente para poder distribuir máscaras para trabalhar com pessoal de segurança quando necessário nós conseguimos garantir que a União Africana adotasse uma estratégia para responder a Covid-19 garantir que ministros de relações exteriores ministros de saúde ministros de outros setores ministros de gabinetes de questões de gênero soubessem qual o impacto em campo o impacto que tem nas mulheres e também fazer recomendações aos estados para poder adotar uma estratégia em campo não é apenas responder a Covid hoje mas também uma estrutura porque nós vimos as lacunas nós vimos lacunas em educação lacunas no sistema de saúde também o impacto que teve na saúde reprodutiva das mulheres e garantir como isso pode se transformar em segurança humana como essa crise sanitária pode fazer com que possamos viver melhor e garantir que no setor de segurança nós vamos ter uma dimensão de segurança humana quando vamos trabalhar com as mulheres e pessoas para ter ferramentas necessárias para poder lidar com esse problema mas isso é um impacto para todos nós para a prevenção obrigada sim isso é muito verdade e nos ajuda o nosso enfoque aqui no centro-áfrica nos últimos anos temos estudado esses processos de segurança nacional em África e especificamente como alguns países conseguiram adotar processos muito inclusivos para formular as suas estratégias de segurança nacional que levam em conta uma dimensão mais de segurança humana para abordar essas questões de maneira mais holística levando em conta os desafios humanos no contexto da segurança nacional e estou pensando em luz do que a senhora diz quais são as recomendações dos conselhos para os colegas que estão se juntando a nós cujo enfoque é implementação desses processos em seus países e fazer a monitoria da implementação dos mesmos para que possamos entender melhor as diversas dimensões dos desafios para as mulheres e homens também e raparigas meninos não todos nós experienciamos esses problemas da mesma forma como as mulheres podem ser mais parte desses processos no âmbito do setor de segurança ou no âmbito da consultoria como podemos esboçar essas estratégias de forma que são consultadas deixa eu talvez para nossa audiência dizer que a participação por parte das mulheres nas estratégias importam muito estratégias de segurança e por duas razões principais sabe se a segurança for no sentido de segurança para os cidadãos isso não pode ser realizado sem o envolvimento da população como um todo é preciso fazer com que os cidadãos façam parte do design da implementação dessas políticas para que não estejamos a garantir a segurança somente do aparato do estado precisamos assegurar a segurança de todos verificamos que em alguns países com esse lockdown o fechamento temos os jovens que estão nas ruas e que não entendem bem por que essa segurança está a pesar sobre eles eles não sabem por que eles estão a negar estão a atacar as indústrias estão a encarar tantos desses desafios esse é o primeiro ponto para mim o povo tem que fazer parte e os jovens também e também os meninos os jovens e também a inclusão a estratégia de inclusão das mulheres não é um privilégio é um direito é o nosso direito quando se estuda o protocolo de Maputo no artigo 10 que as mulheres têm o direito de paz e segurança eu me refiro às vezes ao Gandhi que diz o Mahatma Gandhi que diz que o que se faz para mim sem eu incluso é contra mim se se estiver a criar o aparelho de segurança do país é preciso incluir as mulheres e que as pessoas entendam por que estão lá e que não sejam recipientes somente mas que façam parte ativa 20 25 tem todos esses pilares participação proteção e que garantemos a participação das mulheres e que assim vamos verificar uma transformação responsabilização falamos disso da entrega desses serviços é por isso que eu aplaudo o trabalho do centro porque vocês envolvem os civis e eu tenho essa experiência do seu primeiro treinamento em Senegal que envolveram as forças armadas mas que tivéssemos um diálogo no sentido de como proteger o nosso país de forma que envolvesse todos nós madame eu mencionei já a questão do terrorismo vê-se como eles engajam com jovens os meninos e recrutando eles porque eles não têm emprego os atentados suicida esse é um problema quando eu faço as minhas presentações vê-se que há mulheres que são que levam essas bombas suicidas eu já conversei já entrevistei essas mulheres que escaparam dessa situação e elas dizem que sem conhecer o que está a passar elas se envolvem nesses atos terroristas mas que milagrosamente essa com quem eu conversei não faleceu mas a colega dela assim ela milagrosamente sobreviveu mas se vê a história por trás disso nós sabemos que tem que incluir todos uma resposta prévia incluir elas no sentido de detectar o problema na coleta de inteligência na segurança no trabalho policial eles que têm a possibilidade de estarem próximos à comunidade incluir as mulheres nesses aparatos garantir que as mulheres estejam ali nessas situações porque elas sabem comunicar com as demais mulheres no sentido de estupro de proteção as mulheres facilmente sabem intercambiar com outras mulheres criação de confiança é importante eu recomendo então o centro que o trabalho que estamos a fazer de implementar esses planos nacionais de ação vocês estão a fazer uma estratégia nacional a nível nacional acompanhando os nossos países membros a nossa segurança o nosso pessoal de segurança que nós trabalhamos conjuntamente com a União Africana com os nossos países membros com as entidades das mulheres para que entendemos o que queremos implementar utilizar os indicadores que estamos a implementar mas também criar uma plataforma porque o precisamos é uma plataforma nacional para segurar que implementemos uma estratégia mas não só estratégia mas que haja uma monitorização Senegal está a fazer isso uma estratégia uma agenda de estratégia para as forças de segurança mas também capacitação isso é importante capacitação antes de desdobrar as forças de segurança eu vou depois falar sobre a minha experiência com a Somália mas é nesse caso que temos as nossas tropas desdobradas eu era uma das primeiras a ir à Somália a primeira de alta escala que visitou Somália onde ninguém ia em 2014 e eu fui lá reunir com as mulheres porque há muitas mulheres nas tropas ali e foi necessário naquele caso considerar as necessidades das mulheres o que que precisam é diferente dos homens é importante portanto que equipemos elas e capacitemos elas de maneira diferente dos homens instalar um código de conduta mas também garantir que tenham um espaço seguro nas instalações e o que me disseram por exemplo é que sabe nós queremos ser líderes na frente na batalha porque nós estamos no mesmo cargo sempre e estão os homens lá na frente isso não é mais uma guerra em que tem que mostrar os músculos só é uma guerra em que tem que mostrar tem que desempenhar técnica e usar o cérebro a inteligência e isso as mulheres têm em que as máquinas tanto o homem quanto a mulher podem ajudar as mulheres querem servir na frente não só servir o café o chá os generais essa é a experiência que temos presenciado na frente e vocês estão no centro a fazer um trabalho excelente no sentido de equipar os nossos países onde estão a desdobrar o seu conhecimento muito obrigado madame eu acho que a senhora nos deu nossa excelência nos deu um exemplo de o envolvimento das mulheres em todas essas etapas em prevenção e resolução de conflitos isso é fundamental a nível nacional regional e local o exemplo somaliano ajuda-nos muito a entender esses contextos e principalmente eu ver as mulheres como agentes de transformação implementação de segurança as forças africanas estão a realizar isso não a ver as mulheres não só como vítimas mas como agentes de mudança e transformação acho muito importante a medida que falamos sobre esses princípios analisar os sucessos os êxitos como a senhora descreveu que o a taça está não metade vazio mas metade cheio de água e utilizar o potencial todo que nós todos temos em mãos para esses desafios complexos a nossa parte agora vamos unir esses dois contextos a nível do nosso trabalho para os nossos colegas vão encontrar isso no tab de programas no nosso site web podemos ver a questão de monitoria das estratégias de segurança nacional e um dos pontos chaves é ver essa interseção entre mulheres a paz e segurança e a estratégia nacional nós vamos levar isso para frente nosso dever de casa para estudar com mais mais profundamente essa questão antes de abrirmos para perguntas e respostas se puder compartilhar conosco um pouco mais sobre a rede de líderes mulheres líderes africanas é uma história da taça ser cheia pela metade e não e falar um pouco sobre a criação dessa rede a vossa excelência foi instrumental na criação dessa rede e por favor descreve-lo muito obrigada obrigada pelas perguntas na união africana nós criamos um mecanismo que é um mecanismo necessário para lidar com mediação e garantir que os homens não vão mais dizer nós somos o rosto das mulheres queria uma maneira de lidar com as expectativas fazer isso através de um diálogo sobre paz e segurança e a dimensão humana e falar que se falaram algumas coisas se precisarmos prevenir precisamos de mulheres na liderança as mulheres são importantes nós precisamos de mais mulheres com a voz precisamos de um nível local jurídico até os níveis mais altos liderança é importante observamos o exemplo do da vice-presidente Kamala Harris ela foi muito bem-vinda e nós temos hoje Jade Blyden por exemplo se precisarmos transformar e trazer mudanças mudar a altitude trazer paz segurança e estabilidade nós precisamos garantir que as mulheres rostos de mulheres de jovens e tantos que vivam de uma maneira sem privilégio aqueles que são indiferentes nós precisamos trazê-los para a linha de frente isso é importante não apenas com uma simbologia mas algo crucial por isso que é importante observar o que está acontecendo nos Estados Unidos assim nós conseguimos perceber que na África nós precisamos fazer o mesmo nós só tivemos uma presidenta mulher na África eleita nós precisamos de outras estamos por exemplo hoje a Tanzania Etiópia nós precisamos de uma eleição nós precisamos mais mulheres nós temos muitas mulheres no parlamento nós precisamos observar as experiências dessas mulheres e ver porque países que saem de conflito conseguem colocar mulheres na linha de frente porque precisamos reconstruir a nação reconciliar e trazer elementos para a pesquisa também precisamos trabalhar com a prevenção saber que as mulheres precisam estar trabalhando desde o início garantir que elas vão lidar com problemas botar em pauta para serem discutidos em África nós temos Ellen Johnson hoje nós temos mais de 25 capítulos na África mas nós precisamos de mais precisamos de mais capítulos nacionais precisamos do apoio da ONU para mobilizar e para garantir que terão participação política mas também tem uma troca entre gerações para treinar novas pessoas para serem os próximos líderes esta próxima geração precisa saber qual é a nossa experiência porque eles são os especialistas nós precisamos de um diálogo para garantir que meninas jovens possam trazer questões de direitos humanos e criar um fundo para mulheres empreendedoras observar a economia paz e segurança e político também a outras questões sociais por exemplo questões de paz e segurança e missões de solidariedade eu trabalhei com a secretária geral para lidar com questões de solidariedade nós fomos até a Nigéria Somália e entre outros países na África também fomos a Etiópia onde pudemos conversar com os líderes mulheres líderes chefes de estado sentar analisar a situação conversar com parceiros mas precisamos trabalhar em campo com a população com mulheres foi assim que nós conhecemos essas mulheres que estavam trabalhando como mulheres bombas nós ouvimos vozes de mulheres que não tem uma voz muitas acabam se unindo a terroristas muitas vezes nós vamos a lugares e perguntamos onde está a rebelião conversar com eles saber que podemos sentar para ter um diálogo para poder começar um diálogo com o governo e outras instituições nós conversamos com líderes tradicionais porque são muito importantes nós precisamos trabalhar de uma maneira que nós não vamos fazer tudo sozinhas mas sim entender o que está acontecendo conversar com os especialistas o centro por exemplo pode dar apoio para esse governo porque isso que os governos precisam hoje é conectar atores que poderão ter um impacto em nível local nível local é o mais importante isso é um movimento é um movimento junto com a Amina eu nós trabalhamos em campo com líderes políticos mulheres primeiros ministros sociedade civil trabalhamos com prêmios nobres da paz para mobilizar e também pensar como que nós vamos dar apoio ao desenvolvimento nós temos um programa muito grande a agenda 325 para falar da transformação do continente nós precisamos que a nossa voz seja ouvida essa plataforma que nós estamos construindo também gostaria de adicionar o setor agrícola se nós formos reconstruir nós precisamos engajar e alimentar a população africana os recursos necessários para garantir que nós não vamos morrer de fome 70% da população são mulheres 70% da população que trabalha em agricultura são mulheres e no entanto essa subsistência está conectada à mudança do clima nós precisamos saber como as mulheres podem inovar eu vejo também o papel de profissionais da área de segurança que estão trabalhando em nível local e em campo para poder reconstruir segurança é um ponto chave nessas áreas infelizmente tem muitos grupos armados que controlam os recursos controlam as terras e por isso nós precisamos engajar com as mulheres eu tenho certeza que ainda terão muitas perguntas para responder muito obrigada madame Diop eu gostaria de ver algumas perguntas da plateia eu sei que o centro-áfrica então nós gostaríamos de falar do AWLN HIT de líderes africanas sigla inglês AWL essas mulheres foram convidadas a participar do programa no centro-áfrica para falar da sua experiência e trazer colegas não apenas do setor de segurança mas também de outros setores muito importantes para a nossa sociedade sociedade civil aqueles que são pioneiros nas questões relacionadas à mudança do clima nós estamos observando como essas dimensões estão se intercalando eu espero que os meus colegas que estão ouvindo saibam que temos recursos para mulheres líderes no continente eu gostaria de falar que a Fátima nossa representante estava em Nova Iorque e onde ela trabalhou junto com a União Africana Obrigada por enfatizar na embaixadora Fátima Mohamed ela também foi uma ex-aluna do Centro-África graças a essas conexões os nossos ex-alunos podem se manter em contato eles podem se submeter através da ONU em Nova Iorque para estudarem conosco eu vou passar para a doutora Shannon Smith ela trabalha com mulheres pais de segurança no Centro-África ela está lendo as perguntas no chat infelizmente nós não vamos habilitar os microfones hoje porque nós temos muitos colegas que gostariam de fazer perguntas e ficaria difícil coordenar tudo isso é difícil fazer com que todos sejam parte dessa conversa a Shannon vai ler algumas perguntas do chat obrigada Kate obrigada madame Job a discussão foi excelente eu li várias perguntas no chat e eu vou pedir para os colegas continuarem escrevendo suas perguntas eu estou agrupando as perguntas eu vou fazer algumas perguntas juntas eu vou começar com a primeira pergunta que recebemos é uma pergunta que está pertinente aos desafios da COVID-19 a questão é com o grande número de mulheres trabalhando na economia informal que medidas de proteção e de segurança foram implementadas segunda pergunta eu agrupei algumas perguntas juntas a questão do plano de ação nacional como são um passo importante para isso muitas pessoas perguntaram qual são as maiores conquistas dos planos de ação nacional como medir progresso na agenda de segurança e finalmente como organizações de mulheres poderão trabalhar nesse processo no processo de segurança e saber quais são os obstáculos que elas têm que lidar uma sobre a economia informal outra sobre necessidade de segurança outro plano nacional progresso como podemos trazer mais organizações de mulheres para o processo de segurança agora eu vou passar a palavra novamente para a vossa excelência muito obrigada obrigada Shannon as perguntas são muito pertinentes no precisado momento nós estamos lidando com a covid-19 foi uma surpresa para todas nós e nós precisamos nos ajustar a essa nova realidade nós adotamos um desenvolvimento um projeto para desenvolvimento econômico na África nós gostaríamos de abrir nossas fronteiras e garantir que a África consegue fazer negócios dentro da África nós precisamos celebrar esta conquista apesar da covid-19 nós vimos muitas mulheres negociantes tanto na África Ocidental que trabalhando com outras partes dizendo que nós vamos por exemplo nos engajar com a economia digital isso iria revolucionar a economia digital e saber como nós podemos vender do Senegal para a Nigéria usando a internet saber que onde você está você vai ter acesso a informação para poder vender e comprar no entanto tivemos desafios desafios para reconhecer quais são as soluções e saber como implementar em cada país o lockdown por exemplo o fechamento foi um problema muitas mulheres estavam vendendo seus produtos em mercados produtos agrícolas e de repente as mulheres não podiam mais estar nas ruas isso foi uma maneira de deixar de vender nas ruas para poder vender de casa e precisamos de usar essas medidas para protegê-las da covid preparar máscaras vender máscaras ajustar ao mercado para mim ao observar países como o quênia é um país que tem muitas mulheres mulheres na liderança mulheres na defesa nós temos mulheres em departamentos como o ministério das relações exteriores mas eu acredito que mais de 30% são parte do programa nacional nós precisamos que as mulheres tenham acesso ao mercado maior para que elas possam por exemplo talvez construir ruas esta é uma maneira de sair da economia informal para a economia formal e nós precisamos dar apoio a elas por exemplo a rede de líderes africanas criou um fundo um fundo que agora é parte do banco central precisamos de mulheres empreendedoras para que possam expandir para ter acesso aos fundos com juros baixos essa é uma iniciativa que nós precisamos fazer junto aos bancos precisamos de investidores que queiram se envolver com as mulheres para garantir que elas terão apoio uma outra iniciativa seria no fórum econômico para garantir que no sistema de alimentação nós podemos trazer o setor privado e público para se unirem e para poder duplicar e aumentar a produção em toda cadeia de valor em que tem a produção para o mercado nós temos nessa cadeia de valor empoderado as mulheres as suas cooperativas ou suas empresas e multiplicar esses produtos dessas iniciativas que estamos a estudar não só na área de saúde mas o que estamos a fazer na área de saúde com o CDC mas além disso nós temos o comissário que é encarregado de comércio estão todos a colaborar para que possamos empoderar aqueles que trabalham na economia informal para que façam a transição para a economia formal agora tem alguns que não querem ser formais mas passamos para eles as ferramentas necessárias para serem equipados que possam engajar em comércios e o que precisamos é liderança mesmo na economia informal eu tendo uma loja eu quero ser o primeiro a ser reconhecido em minha aldeia quanto ao trabalho que faço e eu posso escalar de uma loja até 20 lojas é a maneira pela qual que estamos a vincular com a União Africana e criar esse espaço entre o público e o privado o setor público e o setor privado esse plano de ação nacional como mensurar o progresso plano nacional de ação tivemos 70 agora não agora tínhamos 17 agora temos 30 mas não é o suficiente porque não é só não é só esboçá-los mas é implementar temos indicadores para mensurar o progresso porque precisamos juntar os dados o que estamos a levar ao nível nacional é ter a plataforma que inclui o Ministério de Assuntos Estrangeiros e o Ministério de Gênero em volta desse plano de ação nacional com o parlamento também porque precisa ser apresentado ao parlamento não criamos um plano nacional de ação que não faça parte do projeto de desenvolvimento do país precisa mesmo com financiamento precisa ser vetado pelo parlamento é por isso que precisamos dessa plataforma em que as mulheres são incluídas precisa também mensurar o progresso e capacitar os militares antes de serem desdobrados temos e não uma estratégia para isso etc o que eu faço no a nível do o 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 quanto cada país tem capacitado quantos programas sobre violência de gênero nós precisamos dessa informação de cada país é por isso que a união tem publicado um relatório anual a nível do continente e acabamos de publicar o segundo relatório que vai ser adotado pelo conselho de paz e segurança e do sobre a diretoria do Egito e de Quênia também estamos sentados a segurar que tenhamos esse relatório sobre implementação e por último os defensores de direitos humanos das mulheres há muito assédio especialmente nessa época de lockdown de fechamento quando nós verificamos isso através dos meios de comunicação e por causa desse fechamento do lockdown e as questões econômicas estamos a verificar muito esse problema as mulheres que estão são defensoras de direitos humanos estão a ser atacadas estão a ser ignoradas e não estão a fazer parte do mecanismo o que estamos a verificar é que tenhamos uma lei de proteção e que defendemos também essas mulheres que defendem os direitos humanos e também definir um mecanismo para elas leis que elas possam usar que diz olha eu fui atacada eu sou jornalista e o país então precisa ter uma lei que proteja as mulheres e temos precisamos ter esses recursos o movimento inteiro em África sobre isso uma irmã atacada todo mundo tem que se envolver para protegê-la não são só as muitas vezes as políticas as mulheres políticas são atacadas precisa haver uma solidariedade para apoiá-las não só vê-las como vítimas que foram atacadas não só atacadas pelo governo mas por parte da população porque mal entendidos por isso que precisamos de diálogo e mecanismos de proteção para as mulheres que estão na vanguarda elas também precisam ser protegidas porque é o direito delas e elas fazem parte importante da sociedade e os homens precisam aceitar essa agenda não é somente sobre as mulheres isso tem a ver com a sociedade a transformação de toda a sociedade eu vou citar alguns dos líderes africanos nós fomos aceitos pelo presidente de quênia para ter esse diálogo e ele liderando o diálogo é preciso precisamos mais dessas oportunidades e ajudar a envolver as raparigas e os meninos nesse diálogo vamos ter ainda a continuação de muitos desses conflitos faz parte da natureza humana mas precisamos sentar embaixo como dizemos a árvore em África resolver os nossos problemas sem pegar nas armas e resolver as nossas diferenças através do conflito as vítimas precisam ser protegidas antes de começar com a ronda de perguntas a madame mencionou a quênia e o nosso ministro que agora faz parte do nosso webinar o áudio e vídeo dela não está ativado mas ela está a escutar e acompanhar o diálogo e ela serve como líder em todas as nossas comunidades muito obrigado a excelência Mónica queremos manter um diálogo com ela para o futuro deixe-me dizer que o meu país Senegal e da outra vez que o trabalho de Senegal é a implementação de estratégias para gênero igualdade mas também o nosso parlamento quando falamos de liderança nós temos essas prioridades definidas pelo parlamento e já temos quase 50% mulheres em nosso parlamento não estamos chegamos até lá como na Ruanda mas temos um grande número em nosso parlamento mulheres em nosso parlamento em outros níveis do governo e com certeza nas próximas eleições teremos mais e nós temos isso definido como prioridade na União Africana todos os comissários entre eles 50 mulheres e homens a União Africana está tentando garantir mediante ação afirmativa que elevemos a liderança por parte das mulheres muito obrigado madame e quero agradecer a todos os participantes e observadores que apresentaram as suas perguntas nós não vamos poder responder a todos mas podemos aceitar as suas perguntas como parte da nossa agenda e para webinars futuros é uma lista maravilhosa de perguntas sobre a manutenção da paz clima já que tivemos tantas perguntas eu quero apresentar mais uma pergunta madame e combinar várias dessas perguntas sobre a interseção entre gênero e o extremismo violento se puder falar um pouco sobre essa questão em muitos conflitos não só em África mas em muitas regiões do mundo mas perpetuadores diversas partes do mundo a senhora falou sobre o seu trabalho como enviada especial e como a senhora vê as soluções a esse problema muito obrigado Sharon essa é uma das áreas principais que precisamos investir mais os nossos esforços é realmente uma agenda para nós todos esse tipo de violência porque o que está a acontecer em África está a passar no Afeganistão em outras áreas até na Europa em outras partes e o fenômeno que ocorre nesses países é realmente problemático quando eu visitei na Nigéria a questão de Boko Haram eu sentei com as vítimas conversei com as vítimas nos acampamentos refugiados e conversei com os líderes também e as raparigas para falar sobre o que aconteceu quando foram sequestradas qual foi o impacto no sentido de gênero elas tomam as raparigas elas são estupradas são sujeitas a muita violência há crianças que nascem dessas dessas uniões violentas quando eu entrevistava as que voltavam dessas situações muitos queriam ser policiais ou se integrarem às forças armadas e eu queria pesquisar mais sobre isso muitas disseram que queriam entrar nas áreas médicas mas porque foram adotadas pelos militares elas diziam que queriam proteger as pessoas precisamos fazer pesquisa nós precisamos pesquisar para saber exatamente o que elas querem e o porquê precisamos entender o que acontece com essas meninas que são sequestradas precisamos ver qual o impacto que tem na vida dessas meninas e nas crianças que nascem dessas uniões saber o que elas precisam fazer talvez saber se elas tem vontade de voltar se tiverem oportunidade voltar para essa vida porque elas se sentiam às vezes protegidas elas sentem como se elas estivessem protegidas de alguma maneira precisamos saber como lidar com elas ao voltarem para a sociedade saber como melhorar saber o que fazer quando elas voltam para a sociedade saber se essas crianças que nascem dessas uniões terão escolas nós precisamos trabalhar com a educação nós precisamos investir em educação educação de meninas nós precisamos investir mais na educação das meninas ao observar o caso de madraça as mulheres em madraça madraça é uma escola do corão quando essas escolas tem mulher na liderança nós nós precisamos de mais mulheres lidando com as escolas de corão nós vamos saber que essas mulheres não vão apenas estudar o corão mas também de questões ligadas à saúde nós precisamos investir na educação para garantir que elas vão entender um outro problema é o setor produtivo dessas meninas elas às vezes casam com oito anos de idade a saúde reprodutiva dessas meninas precisa ser avaliada precisamos estudar nós precisamos desmanchar esse extremismo eu tenho um bom exemplo na Somália onde por exemplo tinha um festival um festival na família era um evento organizado era um evento de família no entanto nós precisamos de um programa para detectar para saber quais são as mulheres líderes mulheres que perderam seus filhos mulheres que dessa maneira vão lutar contra o algebaba precisamos de um sistema para garantir que aqueles que estão dentro da família nós não conhecemos aqueles todos sabemos que é parte da família agora são treinando para garantir que vão entender e saber quem é quem no relacionamento quando eu fui para Níger nós convidamos oficiais de segurança que já estavam empregados nessa região e pela primeira vez eu atraí grupos de mulheres que também estavam lutando para garantir que iriam estar conectadas não havia uma discussão uma conexão nós trouxemos militares profissionais da área de inteligência e perguntar e saber o que precisavam fazer nós os unimos e saber o que precisavam fazer para lutar junto para saber que essa comunidade poderia trazer uma resposta necessária e uma informação peculiar se precisar de informação você precisa envolver a comunidade envolver as mulheres porque elas estão perdendo as famílias mesmo se engajamos os homens precisamos engajar mulheres também claro que tem pessoas suicidas não apenas homens bombas mas também mulheres bombas tinha o caso de uma mulher que era casada com um dos terrorismos e ela achava que ela estava sendo protegida mas ela não estava sendo protegida porque os homens mandaram ela o próprio marido mandou ela para um mercado com uma bomba amarrada e são as coisas que nós observamos não sabemos qual mulher irá morrer naquele dia e mesmo em guerras tradicionais como nós observamos as mulheres são usadas e abusadas o corpo das mulheres em extremismo ainda é usado e abusado e nós precisamos perceber isso e saber que algumas das respostas seria garantir que elas essas mulheres serão empoderadas não é apenas ao Corão ou na Bíblia que diz que as mulheres têm que ser subordinadas não existe nenhum lugar em documentos religiosos que diz que as mulheres terão que ser mulheres bombas nós precisamos que essa mensagem esteja espalhada para saber que não é apenas religião precisamos engajar líderes religiosos precisamos conversar com eles e explicar que as suas filhas precisam para a escola e não casar jovem ou ser dada com um presente isso precisa refletir em todas as partes saber que extremismo não é uma luta apenas dos africanos mas é um problema global e saber que o trabalho da ONU e do Conselho de Segurança da ONU e do Conselho de Segurança da União Africana nós precisamos ter uma estratégia em comum para lutar contra extremismo violento ter um diálogo entre as mulheres e líderes religiosos trazer os muçulmanos e cristãos para o debate também defender e talvez até convidar o Papa para vir para a África Central saber que irmãos e clérigos poderão se unir e trabalhar com uma comunidade precisamos amplificar essa comunidade obrigada 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 gênero para o nosso papel na sociedade e o impacto que tem na nossa contribuição em várias dimensões e para o bem e para o bem-estar econômico como resultado nós ouvimos histórias exemplos que vão além das comunidades incluindo mulheres meninas e que é o benefício para toda sociedade em particular na nossa pesquisa coletiva para diminuir violência e conflitos no continente essa conversa hoje foi uma inspiração eu sei que poderíamos nos estender e que tem muitas perguntas no chat para toda a nossa plateia mas eu nós vamos passar essas perguntas para o gabinete da vossa excelência e aguardaremos a resposta mas obrigada a madame Diop por seu tempo obrigada por se unir a nós nesse diálogo nos manter com inspiração e nos estimular a termos ações mais concretas muito obrigada Kate obrigada aos colegas francofônicos agradeço a todos essa discussão foi em inglês mas eu sei que nós temos intérpretes mas eu gostaria de falar em francês para minha audiência francofônica eu vi perguntas no chat a minha amiga Nancy Walker estava aqui ela estudou no centro africa antes de mim ela foi uma das primeiras alunas eu gostaria de saudar todos os colegas hoje foi um prazer eu eu já fui aluna do EACS mas nós vamos continuar trabalhando juntos e é com muito prazer que nós nos unimos nesse diálogo hoje muito obrigada novamente madame Diop obrigado pela sua presença obrigado aos colegas que foram parte desse diálogo obrigada diretora do Africa Center que foi parte desse diálogo agradeço a todos que se uniram para discutir esse tópico esse foi um testemunho da importância deste diálogo de expandir essa comunidade para que possamos ir adiante e trazer soluções concretas que é algo que todos nós precisamos eu espero tê-la novamente conosco no futuro agradeço a todos pela presença e a todos tê-la que é um que é